E não vai morrer, fazer duas opções igual você escolherá Vai matar ou vai morrer! Uou, ouou! Aham, 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 aham Mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima, mão lá em cima assim, ó Cristal em três, dois, um Faz, ele, creme a perna agora Sabe eu pisoteio, cê faz feio Sabe porque eu te bato é a hora do recreio Eu perco a hora, me divirto muito Passa dias, eu te batendo enquanto sua pele arrepia Pois é muita porrada na sua mente Aquela que entra pelo olho e vai no subconsciente Ele faz cara feia, isso perpetua Eu sinto muito fala, já fiz mais veia que a sua E olha, sabe que eu assustei O pé até atropela, não pisa no freio Esse é o GM, tá evoluindo um pouquinho Mas vou atropelar e sabe, eu sou mais do que espinho Eu sou a nova do vulcão, sou o frio do Alasca Sabe que hoje eu vou ser seu basta Você é muito ruim, da vitória não se afasta Você quer ganhar, da vitória pega a lasca Vamos ver A minha cara feia, mano, porque eu sou um sujeito homem Eu tô passando fama e você tem que ir, ter batalha e incendia É que eu aprendi a fazer rima em roda de freestyle Com a barriga vazia, mas sempre com a mente cheia Você tá vendo o bolo, como é que eu chego Eu vou mandando, entende agora na improvisação Você pode até estar dentro do busão Eu tô na minha saveira, tocando o pancadão Você pega na visão, pô Você tá ligado, então entende na proposta Sério que você tá mandando um ataque Você achou mesmo que não ia ter resposta Olha a resposta, aqui na sua frente Por isso que eu vou mandando, mano, aqui na improvisação Tô pisando o meu pé Porque eu sou psicopata e sua cara tá aqui no chão Então, você tá vendo toda essa função E o beat vai bater Você sabe como eu chego, eu vou desenvolver Por isso que eu mando aqui no realengo BTS, GTA, eu tô roubando o fusão Que você tá vendo Você tá pegando toda essa visão Olha como é que eu faço até o fim E quando com meus manos eu tô tomando Até a cena já salta Então toda a sua caixinha Você pode passar pra mim Ei, você tá vendo, mano, como é que eu faço Como eu tô no mão, não se fudeu E pra você querer Levar isso pro terceiro Você se contente um pouco Porque meu ataque foi melhor que o seu Você sabe disso? Faz sim Enfim esse não aí Em outro lugar que eu não vou falar Pra você baixo É isso mesmo Parabéns Então já vamos começar Para, vou debater no MC Falou que ia roubar o fusão Que eu faço um free Ô meu amigo, você é momongó Eu tô dentro de todos os ônibus Eu sou o metamorfo do Tosco E ô, outra coisa Sabe, eu pisoteio Meu colega sabe que sinceramente Você se acuda Ele falou Quem disse não tem resposta Dos meus ataques respondeu uma E ô, outra coisa Meu colega falou Que minha cara tá no chão Você vai pisar Isso você pode crer A minha cara vira areia Mão verdista Pra fundar MCs Com um ego grande Com você E ô, sabe que você Pode até contemplar Eu sou a aranhada péssia O tempo vai passar Você na minha frente Vai fracassar O que tem de grão no deserto Eu tenho de rima pra mandar Let go, let go Bate palma Bate palma Bate palma Vamos, vamos Vamos aí Vocês sabem como funciona Vou pedir barulho Pra um, pra outro E pro terceiro round Vocês só fazem barulho Pra quem vocês achou Que foi, certo? Não precisa ser automaticamente Pro terceiro Quem finalizou Foi a minha esquerda Pt do busão Quem acha que Pt foi melhor Faz barulho Barulho pra gente Diferentemente Quem pensa que foi Terceiro round Faz barulho Eu fiquei na dúvida Entre Pt do busão E o terceiro Quem acha que deu Pt do busão 2x0 Faz barulho Quem acha que deu Terceiro round Faz barulho Terceiro round Na casa é DJ Pig Bora, bora, bora Quatro votos Se você pensa que deu Terceiro Já chega no terceiro round Duas e mais quatro votos Vamos lá DJ Pig Aí põe a mão pra cima Geral, geral, geral Bora, bora, bora Bora, bora, bora Yeah 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 Espírito Santo Que tava de canto Hoje é o melhor freestyle do Brasil O que? Bate em cara do 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 Bata ele caralho Isso é louco caralho Abaixa o beat um pouquinho Abaixa o beat um pouquinho Vamos Vamos Yeah Dile Três, dois, um Para bater no GM Entrou na minha frente Mas vou decapitar Porque na verdade ele tem uma cabeça Para mandar rima Só que infelizmente ele não sabe pensar Ele tem o olho no teu pescoço Mas meu amigo com um MC Mota visão É por isso que eu arranco a pupila Aqui dentro do teu olho Para morta que meu ataque Tem muito mais precisão Tô passando agora uma mensagem Ele quer falar até da tatuagem Agora na chacota É porque na verdade eu olho que tudo vê Por isso que esse olho Tá prevendo sua derrota Você tá pegando essa visão? Por isso que eu vou mandando aqui Sem se fuder Você acelerou com o flow desencaixado Fiz speed flow bem melhor que você Na verdade não Agora eu te decapito Até porque eu paro de matar O pé até hoje se encarrega Você pode ter o olho que tudo vê Vai se fuder Eu tenho a mente que tudo enxerga E ó Sabe que isso é muito diferente Sabe que agora é minha percepção A mente que enxerga O coração interpreta E a boca que sabe passar visão Sua mente enxerga tudo Isso que você tá falando no conteúdo Você tá ligado Eu não tenho nada Mas com o rap eu tenho tudo Sua mente é aberta cuzão Olha o que eu faço aqui pra dentro Isso é bom que sua mente é aberta É muito mais fácil pra eu poder entrar Meu amigo mano Não é para entrar Até porque sinceramente Agora ele faltou habilidade Já que o rap faz nada Vira tudo Eu vou fazer ele nada Sem nada de oportunidade Não compreendeu Sabe que agora Essa é a minha visão Porque o nada é de oportunidade Porque o mar que eu tenho é de opção O mar que você é tem de opção Por isso que ainda é louca Explica então com o menorzinho Que tá na favela Porque a única poção é pra boca Me fala Por que Por que Por isso eu faço meu vivo a salvar Porque o menorzinho na boca Eu não quero mais ver Como explicar para o menor da boca Agora eu mesmo explico Eu explico como funciona Uma batalha pra tentar trazer ele comigo Essa é a diferença entre nós Sabe que essa é a verdade O que eu vendo Ele é o sonho Para transformar em uma realidade Então traz o menor aqui em você Hora que eu chego Você vai se fuder Então tem várias crianças na roda Você trouxe o menor Tá vendo você perder? Ei Você tá vendo, cuzão? Eu chego aqui E não percebeu Você se fudeu Foda-se Quem ganhar esse terceiro mereceu Palmas pra batalha Família geral Vem as palmas Vem as palmas Boa, boa Sem mais delongas Quem finalizou Foi a N A direita A GN Quem acha que deu a GN Faz barulho Barulho pro Peter do Busão Peter do Busão GN Não consegui tirar a conclusão Rapaziada Levanta a mão Quem acha que deu o Peter do Busão A minha esquerda Vamos lá 5, 10, 15, 20, 23, 27, 31, 32, 44, 47 Pode abaixar Quem acha que deu a GN A minha direita Levanta a mão Aí Sete pessoas Fez o mesmo barulho Que 47, mano Aí, gente Você é o campeão moral Porque quem gostou de você Gostou mesmo Aí, bate palma Pra essa barulha